Conheço Éder Monteiro e Garri Boa noite Conheço Éder Monteiro e Garri Conheço Éder Monteiro e Garri Conheço Éder Monteiro e Garri Senhor presidente, meu santo é meu nome Pês da minha sexta base, pês faz a minha casa Pês da minha motor, minha televisão Pês da minha sexta base, pês faz a minha casa Se eu não adoro, minha televisão Pês da minha sexta base, pês faz a minha casa Se eu não adoro, minha televisão Pês da minha sexta base, pês faz a minha casa Pês da minha sexta base, pês faz a minha casa Pês da minha sexta base, pês faz a minha vida Se eu não adoro, minha filha Pês da minha sexta base, pês faz a minha casa Pês da minha sexta base, pês faz a minha casa Pês da minha sexta base, pês faz a minha sexta base, pês faz a minha casa